mas agora quero o hino da portuguesa a portuguesa fazia tempo que não era, sabe, grande atração, e a portuguesa que sempre foi grande mesmo no futebol brasileiro isso, isso bonito, brasões o Antônio Carlos Castanheira presidente da portuguesa, vou dizer uma coisa pro senhor eu entrevistei o senhor quando o senhor entrou acho que já faz dois anos e eu entrevistei o senhor um fanático torcedor da portuguesa é claro, virou presidente mas eu pensei comigo, com meus botões e Castanheira entrou numa gelada portuguesa não tem jeito e você provou que tem jeito sim parabéns, viu Castanheira Milton, bom dia sempre um prazer estar falando contigo realmente foi isso foi uma das minhas primeiras entrevistas muitos falavam inclusive que eu era maluco que não ia dar nada certo que a portuguesa já tinha fechado que a portuguesa já tinha acabado mas a portuguesa nunca vai acabar portuguesa é gigante e a gente está provando isso com muita alma, muito coração e graças a Deus a gente conseguiu o acesso tão sonhado graças a Deus como é que o senhor teve a ideia de contratar o técnico da portuguesa que conseguiu um feito maravilhoso? na verdade é assim começou começa do começo um grande executivo que eu contratei Toninho Cetino está aqui ao meu lado a gente acabou a arbitral aqui na Federação Paulista aí fomos atrás de montar a comissão técnica o Toninho já tinha as referências do Sérgio o Sérgio a gente já tinha tentado ele em 2016 não deu certo e graças a Deus ele veio aqui no projeto que eu montei da profissionalização do futebol da portuguesa e encorpou um time forte junto com o Toninho com o Delis um trio o trio Parada Dura o trio que está revolucionando aqui a parte profissional da portuguesa e agora só veio culminar com o acesso muito bem muito bem o Sérgio Soares você que foi um correto jogador de bola virou um bom técnico você entra na história da luz né Sérgio parabéns Bom dia Milton mais uma vez é um prazer mesmo falar contigo trabalhar num time com uma portuguesa que a gente sabe que é um grupo gigante e conquistar esse acesso com um torcedor que venha sendo maltratado nos últimos anos a gente fica muito feliz por poder escrever o nome na história com um time desse tamanho agora a gente vai ter que voltar a ter aqueles clássicos né meus portugueses São Paulo em São Paulo com um torcedor em jogos demoráveis eu fico muito feliz em ter feito em fazer parte desse ressurgimento da portuguesa primeiro agora no cenário do nosso estado e se Deus quiser futuramente a portuguesa vai voltar ao cenário nacional porque a gestão do presidente ela traz essa segurança para que os resultados dentro do campo comecem a aparecer muito bem e temos o Toninho Sicílio também eu gosto muito dele porque quando eu narrei futebol no canal 16 OHF em 90 e 91 e bem e bem tive convite até para ir televisar um grande aí mas meu ramo era exatamente ficar no estúdio entendeu e as viagens enchiam os piquá e eu era tão bom que o Milton Leite o cara mais grato que eu conheci na minha vida Milton Rodrigues Leite está narrando muito bem e era meu reserva e teve um gol do Toninho Sicílio no Parque Antártica aos 58 do segundo tempo que eu narrei como se fosse o Luciano do Vale você lembra Toninho Sicílio? eu lembro Milton tudo bem bom dia a partir daquela dada você aumentou seu seguro de vida né porque você aumentou você falou você gritou gol lá a torcida do Palmeiras se virou contra você enfim porque você não não gritou com muito entusiasmo né Milton porque foi contra o Santos né foi de cabeça mas a torcida do Palmeiras se voltou contra mim mesmo ali me jogaram até chinelo viu até tênis é legal eu nunca esqueço esse gol contra uma equipe tão grande contra o Santos como o Santos ainda mais no final do jogo faltando um minuto estava 0x0 clássico mas é um prazer falar com você Milton muito obrigado pelo convite pela entrevista agradecer ao presidente que está nos ouvindo aqui o presidente Castanheira ao Sérgio que fez um grande grande trabalho na condução do grupo ali no dia a dia muito obrigado a todos ô Toninho Cecília vem cá você me falou um dia num restaurante aí que é Sérgio Soares não sei não ele jogava mais ou menos e é um técnico meio ruim eu não vou contratar você mudou de opinião Toninho? eu mudei Sérgio mudei mudei eu não vou eu não vou desistir o dono do programa ao vivo né Sérgio ô Bilton ele ficou bravo porque nós tiramos ele da final de 2010 ele ficou bravo é verdade é verdade 2010 nós fizemos uma semifinal do Sérgio no Santo André e eu no Grêmio Prudente semifinal de Paulistão dá um é verdade ô mas que bom no interior na época hein dois times fazendo semifinal não é mesmo Sérgio? é verdade né o futebol de times que tinham uma boa estrutura e conseguia estar fazendo frente com a potência do principal de São Paulo e a gente chegou a final contra aquele Santos que na minha opinião é o melhor de Santos até hoje tem dois jogos eu lembro que na minha entrada no Pategu nós fizemos uma chamada e você fala Sérgio não precisa nem entrar que o Santos já ganhou o Santos vai ser campeão pra Bios então eu vou falar pros caras voltarem mas ele foi em dois grandes jogos que é comentado até hoje mas eu nunca torci pelo Santos não viu não né agora ô Castanheira o negócio é o seguinte entrevistei você aqui eu não tenho o prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente entrevistei umas duas três vezes e com dó de você isso que é com português mesmo porque é uma olha uma tarefa perdida e você deu a volta por cima sem dúvida parabéns mas nesse momento também em que se ganha temos que reconhecer o trabalho da família Rocha Alves lá do Barbacoa da Rede Grau e na camisa da portuguesa o senhor Antônio ele um dia foi na portuguesa com o filho dele e tava muito buraco ali perto da aqui mancada ele caiu no buraco ele é de idade entendeu aí a turma falou processa portuguesa não eu vou patrocinar português e na Rede Grau quando a portuguesa não tava aí com condição nem de pagar comida dos jogadores bem antes do senhor e já tinha essa ordem do Manuel Rocha Alves e do Antônio Rocha Alves ó o ônibus da portuguesa parando em qualquer grau ouvindo aí jogando no interior pode parar lá come bebe não precisa pagar nada isso já faz tempo né é isso mesmo o seu Toninho o seu Manuel né a família Graal toda o Duda a Bel a Márcia todos eles o Carlinhos né todos eles pra mim é uma honra é mais uma honra mesmo quando eles vêm assistir o jogo ao meu lado aqui o que eles amam a portuguesa o Graal é um dos nossos principais patrocinadores de parceiros além de serem torcedores da portuguesa é muito bonito a gente conseguir Milton conquistar a credibilidade o respeito de novo dessa comunidade intensa né que você sabe muito bem que é forte a portuguesa tem uma comunidade empresarial muito forte e pra mim é um motivo de orgulho estar resgatando todos esses homens que já estavam desanimados com a portuguesa né muitos falavam que a portuguesa tinha acabado muitos falavam que a portuguesa ia fechar me doía muito isso no coração viu Milton e eu sempre enxergando que a portuguesa tem um potencial enorme e ela tava sendo era maltratada a portuguesa ela anda sozinha com as próprias pernas Milton e ontem a torcida mostrou o quanto que a portuguesa é grande o que a torcida fez ontem no Carindé entre pagante e não pagante Milton tinha aproximadamente 18 mil pessoas muitos voltaram né não deu pra entrar então a gente tá mostrando que a portuguesa é grande os profissionais de futebol o Toninho o Sérgio o Denis e toda a comissão técnica nós aqui por trás dando todo esse apoio com toda essa massa de torcedor empresarial que a portuguesa tem que é um dos mais fortes clubes de futebol paulista eu não tenho dúvida tá vendo senhor Soares é culpa tua também viu eu fico muito feliz em ver a gente viu o primeiro jogo nosso tinha 974 pessoas no estádio e a nossa conversa era a função trazer essa galera pra encher o Carindé porque a a portuguesa é enorme e a entrega dentro do campo de jogo a organização ali o dia a dia dele o Toninho o presidente por fora e isso foi se fortalecendo a cada jogo a cada rodada o torcedor foi foi vendo que é um time que tava se entregando que eu representava dentro do campo de jogo e ontem foi espetacular foi tudo aquilo que nós vislumbrava no início da nossa preparação ver o Carindé lotado e conquistando decidindo no Carindé diante do nosso torcedor o torcedor abraçou essa equipe e a gente viu o tamanho que é a portuguesa mostrou aí que a portuguesa é grande e tem uma torcida enorme é só o time responder é só estar organizado é só estar profissionalizados os setores o presidente fez isso organização é tudo a gente fica muito feliz de fazer parte de todo esse momento de ressurgimento da portuguesa sem dúvida o Castanheira acertou na mosca e outro cara que também merece muito aplauso não é só por gostar da portuguesa jogou na portuguesa o Badeco delegado da Polícia Federal aposentado a vida dele hoje presidente de Castanheira meu caro Toninho Silva meu caro Sérgio Soares ele tem três atividades o Badeco hoje ajudar jogador em má situação ajudar ex-jogador em má situação e ajudar ex-jogador que está em má situação essas são as três atividades dele esse cara merece ser condecorado aí no Canindé Badeco está tudo com a gente aqui vamos fazer parte inclusive do departamento de captação da portuguesa comandado pelo Eduardo junto com o Toninho e com o Sérgio eu não acho Eduardo o quarto zagueiro vice-campeão paulista de 85 ao lado de Luiz Pereira aquele grande time da portuguesa de 85 a gente quer trazer essa história da portuguesa de novo os nomes dos grandes jogadores da portuguesa fazendo parte dessa reconstrução e é muito bacana muito bacana e olha vou dizer uma coisa para você Eduardo eu conheci o Eduardo quando eu era só plantão esportivo e tal mas eu fui convidado pela produção do programa do Silvio Luiz então na Record chamado Clube dos Esportistas e eu encostei tinha um rapaz meio moreno ali e tal e de centro comecei a conversar com ele porque ele estava nervoso para entrar no ar e eu mais ainda que foi a primeira vez que eu entrei numa televisão que eu apareci numa televisão foi no Clube dos Esportistas aquilo era uma bagunça uma bagunça organizada e que dava um ibope danado depois você dá um abraço no Ferreira para mim aí viu porque o nosso rolante não quarto zagueiro né de Botuca é dá um abraço nele viu Toninho Silva porque eu gosto muito dele não Milton o Eduardo é um ícone aqui na portuguesa um grande companheiro foi meu companheiro na verdade no Palmeiras por um dois anos né e ele tem muita credibilidade no futebol ele está com a gente organizando o sub-20 né nesse primeiro momento ajudando a organizar a base e uma se você me permite Milton uma curiosidade sobre o doutor Badeco né quando eu fui presidente do sindicato lá atrás 91 92 eu o convidei para ser o auditor o representante do sindicato dentro do tribunal de justiça de São Paulo ali do tribunal desportivo e ele ficou por uns 10 anos nos representando porque ele tinha esse perfil né ele ele alô não está no ar normal pode falar é desculpa e ele eu tenho muita admiração pelo Badeco pela vida dele você tocou no nome dele agora ele é muito tem a vida toda relacionada à portuguesa né deve estar muito feliz hoje e ele é uma pessoa que a gente tem uma admiração há muitos anos já nos ajuda e ajuda jogadores lá no tribunal há muito tempo ficou lá bastante tempo nos ajudando nos defendendo bem legal o Badeco é um símbolo para nós então Toninho Sicílio e não Toninho Silva eu me enganei porque eu sou muito amigo do Toninho Silva um dos sócios de parte do grupo Rocha Alves e ele cuidava um dos 53 da Castelo Branco maravilhoso restaurante aquele negócio todo faz tempo que eu não vejo Toninho Silva pois não primeiramente um abraço para todos essa volta da portuguesa é uma coisa emblemática e só mostra a competência principalmente do presidente Castanheira em levar um clube com problemas gigantes para a elite de novo do futebol paulista então primeiro parabéns para eles e fazendo justiça aqui mandando um abraço para o Clóvis grande jornalista um grande assessor de imprensa ele lembra que o Marcelo Amâncio que saiu do Santos e abraçou justamente a missão de elevar a portuguesa também parabéns para ele o fisioterapeuta Marcelo Amâncio um abraço para o Clóvis e um abraço para esses três gigantes que estão fazendo a portuguesa retornar agora agora presidente agora a pergunta não tem jeito tem que ser feita porque tudo que se falou do Canindé nos últimos anos foi tudo coisa ruim como é que está o embrólio jurídico trabalhista etc envolvendo o estádio do nosso ex-presidente da portuguesa olha Milton graças a Deus a gente conseguiu o acordo trabalhista tão sonhado uma dificuldade enorme mas que virou inclusive case no modelo da SAF sendo utilizado até por alguns outros clubes de futebol brasileiro finalizamos há três semanas atrás o acordo cível também muito difícil de ser costurado mas conseguimos costurar o acordo cível isso evitou os bloqueios nas rendas da portuguesa nos patrocínios da portuguesa no caixa da portuguesa e o tão temeroso leilão do estádio do Carimbé é por isso que eu digo a portuguesa ela estava sendo maltratada precisava ter alma invadir o passivo e atacar o passivo da portuguesa como nós fizemos aliado a isso uma organização administrativa e financeira para que o dia a dia continuasse com a dignidade com as pontas da dignidade em dia e isso fez com que a portuguesa ficasse em pé eu digo a você Luz com todas as palavras com os projetos que nós estamos montando aqui da profissionalização do futebol seguindo na lei da FAF o projeto imobiliário que é a fase 1 do Luz Achum que a gente já começou e finalizando com o projeto da Arena a portuguesa vai voltar muito forte muito forte eu tenho muita fé nisso porque eu sei da grandeza da portuguesa a portuguesa é grande a portuguesa é gigante e eu sou abençoado por ter Toninho Cetílio Sérgio Soares Denise e a comissão técnica com esse pensamento junto comigo aqui porque aí nós vamos trazer a portuguesa para o lugar dela brigando com os grandes como ela sempre brigou mas enfim o canindé hoje é da portuguesa não é só de um pedaço não né não existe mais esse assunto de leilão não existe as mentiras que falavam que estava vendendo o canindé isso tudo aí fez parte de um passado recente que só denigri a imagem da portuguesa pelas tratativas que estavam sendo feitas pelos administradores anteriores o canindé é da portuguesa vai ser sempre da portuguesa nunca vai ser vendido e nunca mais vai ser leiloado se Deus quiser o César Saqueto jornalista meu amigo fanático torcedor do time do Corinthians está perguntando presidente o senhor é padeiro? não minha formação é bancária eu sou formado em administração de bancos de finanças pelo Bamerindos o ex-Bamerindos minha formação foi toda bancária e me ajuda muito agora nesse nesse momento de profissionalizar portuguesa essa minha formação mas sou filho de padeiro com muito orgulho meus tios são padeiros entreguei muito pão com meu pai na padaria 15 do seu Manuel meu pai foi funcionário do seu Antônio do seu Manuel na padaria 15 e foi a origem do Graal lá em Santo Amaro lá em Santo Amaro lá em Santo Amaro e eu tenho muito orgulho de ser filho de padeiro meu pai já faleceu meu pai e minha mãe mas foram eles que me ensinaram a amar portuguesa eu faço parte do SIGIPAN como consultor do SIGIPAN sindicato das padarias de São Paulo presidente Rui o Júlio Diniz meu amigo tenho muito orgulho das padocas viu Milton muito orgulho das padocas aliás tem um slogan que a gente criou aqui no Marquinhos as padocas estão em festa lá em Santos nós temos no canal 5 ou 4 a padaria do Carlin todo jogador ex-jogador do Santos pode ir lá pode comer não precisa pagar nada também é outro benemérito dos ex-jogadores de futebol agora o Sérgio Soares o Toninho Cecília tinha me falado que você não ia fazer sucesso você agora virou ídolo da portuguesa você virou um Enéas o Toninho é meu irmão o Toninho é meu irmão o Toninho é um cara que na nossa primeira conversa Toninho por ser conhecedor né Milton o Sérgio eu quero que esse jogo propositivo que você tem é isso que a gente quer colocar aqui na portuguesa é essa linha pra gente fazer que a portuguesa seja um time do tamanho que ela é dentro do campo de jogo e foi tudo muito planejado sabe meu na construção do elenco nos detalhes de setores de jogadores com características diferentes e com isso não tinha como não ter sucesso né meu trabalhar com o cara Toninho é um cara espetacular eu sempre falei meu filho tem que ser gestor meu pai esse negócio de treinador futebol tá perdendo um gestor enorme ele fala de ficar concorrendo comigo e agora ele tá na posição que ele merece que ele vai crescer cada vez mais eu tenho dúvida disso porque ele deixa o treinador muito tranquilo pra só cuidar do campo e o entorno ele cuida e aí o sucesso é garantido e eu fico feliz e agradecido a ele ao presidente por nós conquistarmos esse acesso eu queria eu quero seguir o caminho de um cara que foi vitorioso dentro da portuguesa que tem uma história muito legal que é o Candinho o cara que é meu padrinho é uma pessoa espetacular é o meu mentor é o cara que me aconselho com ele e o Candinho é o cara que tem uma história na portuguesa e eu quero trilhar eu sei que agora já deu um passo pra trilhar um caminho parecido com o Candinho e quero também fazer essa homenagem a essa pessoa tão especial porque é muito carinho e até estou na expectativa o presidente resvalou no SAF entendeu eu se eu sou fosse investidor aí fosse milionário igual alguns times aí igual lá no Botafogo principalmente no Vasco eu ia investir sabe eu faria SAF propondo as duas eleitorias é claro ao América do Rio de Janeiro e a Portuguesa de Desportes são os times mais queridos do Rio e São Paulo então se você faz SAF normalmente é uma empresa grande e tal etc as empresas desses grupos terão sabe gratidão porque todo mundo gosta do América do Rio e todo mundo gosta da Portuguesa de Desportes os times mais roubados da história do futebol também ô Sérgio Soares um abraço pra você viu ah aqui ó eu vi o tape aí do jogo contra o Rio Claro você tava atacando no segundo tempo do jeito errado você tem que atacar pela direita porque o lateral tava o lateral tava machucado tava sabe tava mal e agora na primeira divisão você ataca sempre pela esquerda com cruzamento a 33 graus não 45 hein aprende isso comigo viu tá certo Milton obrigado 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 pela oportunidade é sempre bom tá falando contigo e falar agora falar da portuguesa desse momento aí que a portuguesa tá voltando o gigante voltou fazer parte dos grandes novamente como ela é grande tá de volta a gente fica muito feliz em fazer parte dessa história toda da gente o presidente o presidente castanheira e o Toninho sicilio e os demais membros da minha comissão o Caio Soares e o Denis o Denis o Denis é claro o Fasincani tem um sobrinho né Felipe Fasincani começou comigo no golaço da Rede Mulher e ele hoje é um grande jornalista e ele é primo o sobrinho do do Denis não ele é sobrinho isso do Denis do Denis então ô Sérgio um abraço pra você e parabéns cara bota o diploma na sala tua entendeu no teu escritório grandão eu subia portuguesa obrigado Milton agradeço obrigado pelo coração meu brigadão tá vendo Toninho Sicilio olha o que você foi arrumar hein você vê o Sérgio é esperto ele tirou tirou minha concorrência já mandou ficar como diretor né Milton então vou ver se eu sigo o conselho dele mas você gostou da minha tática? gostei gostei eu acho que o Sérgio vai seguir aí o time cai de novo seguir minhas orientações daí daí a gente vai ligar pra você essas brincadeiras eu aprendi lado a lado com os Mar Santos ele sempre falava com os jogadores essas coisas olha se fosse eu você tinha que ter chutado pela esquerda pela direita um abraço Toninho Sicilio abraço abraço Milton sou um admirador senhor muito obrigado abraço presidente Castanheira muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço ao Sérgio também pelo trabalho muito obrigado Sérgio grande abraço a todos vocês agora presidente pra concluir presidente Castanheira você entra um pouco na história ainda não né em relação Oswaldo Teixeira Duarte ele era bravo nervoso igual o Rico Miranda lá no Vasco igual outros mecenas por aí o 15 Perescaba tinha donos lá o Romeu Ítalo Ripoli ele dava esses presidentes que davam a vida pelo clube né e agora vamos ficar na primeira divisão aí se Deus quiser eternamente né mas estamos se melhorar o time é claro né o senhor deu boas informações sobre o Canindé sobre as finanças atuais da portuguesa e aqui ó tô recebendo o telefone do filho do Manuel Rocha Alves vamos continuar apoiando a portuguesa é e tem o Paulinho também do Mané Rocha Alves família inteira um abraço presidente você foi heróico viu porque subir a portuguesa é difícil e o senhor arrumou as coisas aí pro bem do futebol não apenas com a portuguesa sim com certeza primeiro agradecer a Deus né Deus no comando Jesus no coração que sem a presença do nosso senhor a gente não é nada é agradecer a toda a diretoria de futebol Toninho Cecílio Sérgio Penis a torcida da portuguesa que foi maravilhosa coisa linda onde as senhoras você precisava ver as senhoras as portuguesas antigas com os netos com os filhos chorando na arquibancada ontem foi emocionante o que a torcida da portuguesa fez e é por eles que a gente trabalha né é por essa torcida sofrida que a gente trabalha e Milton muito obrigado por todo o carinho que você tem por mim pela portuguesa é muito importante como você falou trazer a portuguesa pro cenário do futebol brasileiro paulista já tá aí né que eu preciso e deixar ela forte pra que ela realmente volte a ser a nossa portuguesa muito obrigado por tudo viu Milton receba também cumprimentos do Gleger ex-goleiro do Guarani o Gleger que tá hoje no grupo bandeirantes de rádio e televisão lá em Campinas entendeu o presidente um grande abraço pro senhor parabéns porque todo mundo tá feliz a portuguesa é o segundo time de todo mundo mas agora vai ser o primeiro time mesmo da portuguesa tá bom obrigado Milton fica com Deus obrigado a todos parabéns presidente parabéns mesmo todo mundo não parabéns presidente castanheira parabéns mesmo porque tá todo mundo feliz com essa 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 ressurreição do time da portuguesa